E aí galera do canal, beleza pessoal? Mostrar para vocês hoje na prática o corte da nova máquina da Q-May, lançamento da Q-May, a Q-May KM-K32S, essa é a KM-K32S, uma maquininha muito boa galera, 8 watts de potência, bateria de lítio, tem aqui o painelzinho que mostra a porcentagem da bateria, e se você ver aí no canal vai ter o outro vídeo aí também, com todos os detalhes dessa maquininha, eu deixo na descrição também, se você tiver alguma dúvida me pergunta que eu respondo todo mundo, e na descrição do vídeo está aí toda potência, tudo, valor da máquina, beleza galera? E hoje eu vou mostrar na prática aqui, ela trabalhando aqui no cabelo, tá? Não vou mostrar corte, só vou mostrar a potência da máquina, não quero mostrar o corte, eu quero mostrar o trabalhar dela, tá? Até chamei meu amigo aqui, e ele vai emprestar o cabelo dele aqui, como ele já raspa tudo, né Arthur? E aí ele, vou cortar o cabelo dele aqui, para vocês verem a máquina trabalhando, ó, ó, olha aí galera, para você que fala mal da Q-May, ó, para você que fala que Q-May é porcaria, olha aí, não ganho nada, viu, de, a empresa, a Q-May não está me pagando nada, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês, para esclarecer, que a maquininha é top, olha só, não precisa ter dó não, dá uma olhada, ó, ó, olha aí, vou passar nessa parte aqui, dá uma olhada, ó, só uma passada, viu? Olha como é que ela corta muito bem, essa é a Q-May, KM modelo K32S, essa daqui está saindo na faixa de 200 e pouco, só ela, e vale muito a pena, é uma lâmina, taper, né? Não é a lâmina fade, mas é taper, porém, corta muito, valeu galera, pode comprar que você não vai se arrepender, pelo preço então, melhor ainda, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu respondo a todos, não se esqueça de dar o like aí, de se inscrever no canal, ajuda muito, viu pessoal? Valeu gente, muito obrigado, e fica ligado aí nos próximos vídeos, que vai ter também os outros modelos, lançamento da Q-May, falou galera, valeu!